O Campeonato Piauiense ainda não começou, mas para o presidente do Flamengo, a próxima temporada vai favorecer ao River, maior adversário do time rubro-negro. E tudo começou quando a tabela do Campeonato Piauiense foi anunciada. O River fará seu primeiro jogo em Teresina contra a equipe do Parnaíba dia 25 de janeiro. O segundo jogo será fora contra a equipe do Caissara em Campo Maior. Depois, o time tricolor terá uma sequência de cinco jogos dentro da capital piauiense. O presidente do Flamengo soltou o verbo, se isso não for favorecimento, é incompetência. Na nossa administração, nós não costumamos favorecer a ninguém. Se você olhar o Campeonato de 2013, o Flamengo estreou em Teresina, o River em Floriano. Fizemos agora o inverso. Claro que são cinco equipes do interior. Então não tem condição de jogar duas e meia, ou joga duas em casa e três fora, ou vice-versa. Então já começar a se achar inferior ou começar a reclamar antes dos outros formarem equipe, eu acho que não é o correto. Agora o tempo vai dizer quem é competente e quem é incompetente. Além deste assunto, a grande preocupação da Federação de Futebol do Piauí é com a situação dos estádios na capital e no interior. Enviamos já a correspondência para as respectivas prefeituras, solicitando e pedindo para que tratem bem os seus campos, seus estádios. Quando nós formos fazer a verificação em loco, eles possam estar aptos para receber todas as equipes. E aqui em Teresina, da mesma forma como a SEMEL tem dado um cuidado todo especial no Monteiro, nós esperamos que para 2014 o Albertão tenha uma outra concepção. Cesarino Oliveira espera cumprir todo o calendário para 2014, mas ele deixa bem claro que para o calendário acontecer, vai depender dos clubes. Em 2013 foi ofertado a segunda divisão, nós não tivemos clubes interessados. Esperamos que em 2014 nós possamos realizar.